Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Um jogo super mega, hiper power, nostálgico Street Fighter Alpha, jogo de 1995 Eu sei que muitos de vocês, meus inscritos, nem eram nascidos nesta época, mas é muito foda, tá ligado? Eu resolvi trazer aqui, eu vou trazer alguns outros jogos, vai depender muito do feedback de vocês aí Então vamos, aqui estou jogando com o emulador, tá? Só pra vocês terem uma ideia aí do que tá rolando Estou jogando com o emulador de arcade, aquele Mami ou Mame, como vocês prefiram chamar aí E aí, eu resolvi trazer esse Street Fighter aqui como um dos primeiros jogos aí Pra que a gente possa matar a saudade aí, pelo menos eu vou matar a saudade Vocês talvez nem conheçam, tá ligado? O game, mas vamos lá Então aqui onde tudo começou, a questão assim dos especiais bacanas pra caramba Um jogo totalmente remodelado, é muito foda esse Street, tá ligado? Os botões aqui estão meio peidorreiros, mas eu vou pegar a mãe aqui do barato Eita, eu vou tomando um couro aqui Vai meu filho, dá um rolo e eu ganhei não na beça Outro Opa O level do arcade tá baixinho, então não liguem aí se eu bater nos caras insistentemente, certo? Boa Então galera, é muito foda jogar isso aqui, sabe? Eu curto pra caramba Street Fighter, eu curto pra cacete jogar jogos de luta como The King of Fighters Eu tenho aqui nesses emuladores aqui, várias The Kings Eu não sei até qual delas, se é até a 2012 e tal Mas eu sei que as antigas tem bastante coisa E é muito foda, velho Você jogar essa paradinha aqui Aqui é onde nasceu o Bird, que é esse personagem que eu estou jogando contra aqui, ó Vai dar um especial aí, filho Vai, só... Aí, só que tá no especial, mais um Ah, não quer sair o especial, então vai ter que morrer no Royal Yogi Bird Ele fica danando, mano, ele dá umas pauladas nervosas Então aqui é onde tudo nasceu, praticamente aqui Tipo, aqui foi a reformulação na realidade do Street Fighter E é um jogo muito nostálgico Pelo menos pra mim, foi como eu disse Acho que tem uma galera aí que acompanha o canal, que é mais velha também Que vai curtir bastante Essas paradas aqui, esses jogos antigos aqui Certo? Eu gosto mais de jogar com o Ken, mas acabei pegando o Ryu Mas também é um personagem muito bom aí pra jogar Vamos ver, ó Se a gente consegue dar um perfect no Bird Não, não vai dar perfect no Bird O Bird vai começar a dar as apeladas com esses tapinhas dele aí E aí a gente vai ter que partir pro abraço Vai, mata ele no Royal Yogi, vai Vem, vem Uh, Royal Yogi na beça Então galera, é muito bom relembrar e viver Esses dias eu trouxe Call of Duty Black Ops 2 Vocês curtiram aí Teve até uma visualização legal, um feedback bem maroto E aí eu resolvi trazer um pouquinho do Street Fighter aí pra vocês Assim como eu vou trazer um pouco mais aí, mais pra frente Cadillac e Dinossauros Vou trazer também Final Fight Outros arcades aí que vocês queiram jogar aí comigo Que eu jogue pra vocês Tem hora que, ó, que nem agora A Rose ficou praticamente parada E eu acabei sabugando Ela lembrando que eu estou gravando ao vivo Por isso tem hora que você vê eu dando umas Umas teremida ali meio que na tela Pelo simples fato de que jogar Jogo aqui e comentar ao mesmo tempo É meio complicado, sabe? Porque você precisa saber o que você está falando E ainda prestar atenção no seu jogo Vamos tentar soltar um especial na cara dela Vai filho, solta o especial aí, moleque Boa Pega todo O especial do Ryu é muito fraco Se cara estiver no alto, não pega Bata ele lá no Horyuger Shoryuger Shoryuger Shoryuger, moleque Horyuger é o jeito que a gente falava aqui no fliperama Hadug 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 Eram as coisas tipo Linguagem popular aí do fliperama Não sei se você chegou a jogar Eu andava léguas, cara Léguas Eu andava muito pra poder jogar O fliperama Porque aqui onde eu moro Como Muitos de vocês sabem Moro ainda Na periferia Opa O cara Deu um ventinho ali Esse Adão aqui é chato, velho Opa E aí eu andava muito pra jogar um fliper E também Consequentemente Eu pegava E tinha muitas vezes dinheiro pra uma ficha Aí você ficava lá tentando jogar E tinha hora que você via aquele tipo Que tinha época Tinha dias Grande maioria dos dias Era muito Muito challenge Tipo Muitos contras, né? Você entrava no fliperama Tinha 20, 30 cara com ficha E aí saia um E entrava outro Quem ganhava continuava Isso quando O cara que tava jogando Simplesmente É Não desligava a ficha dos caras Que era menor Porque a gente era menor Certo? Menor que eu falo de tamanho Só não só de idade Menor de tamanho Eu tinha Era tampinha de garrafa Até que hoje eu tenho 1,74m Aí eu pro fliperama, velho Se eu ganhasse dos caras grandes Geralmente você tomava um cascudo Um tapa na orelha E ainda desligava a sua ficha, cara Então era muito foda Você ficava com medo de ganhar E aí eu esperava o melhor momento Pra poder jogar Quando eu era menor Pra poder Não ficar tomando o tapa na orelha Aí da molecada Porque a molecada de periferia É folgada pra caramba Tá ligado? E aí você acabava tomando Meio que uns tabef ali Boa Boa Roryoguezinho Isso Jogamos Já era E aí você acaba Eu vou tomando meio que uns tapas na orelha E tá ligado Ainda Tipo ganhava a ficha do cara Muitas vezes quando o cara não desligava a ficha Ele tomava a sua ficha Só que aí o que acontece? Como todo mundo Como todos No mundo Que estão vivos Nós crescemos, né? Aí no momento que você cresce Em vez de você apanhar Você começa a bater, né? Tinha aqueles caras Que queriam te bater A qualquer custo Vai Vamos finalizar com especial Vai Vai filho Solte especial Ah Só no Roryoguezinho E aí você começava A dar aqueles cascudos Na molecada mais jovem Mas geralmente Eu não entrava pra perder Não Que fosse o melhor Mas eu sabia Eu sempre soube Aonde pisar Então esperava a melhor hora Pra jogar Mas não tinha jeito Às vezes você tava lá Você esperava duas, três horas Quando eu era menorzão Que eu não sabia jogar direito Que mal saia um Aduguin Um Roryoguin Não saia nada, tá ligado? Muito menos um especial Você esperava horas Na hora que você ia jogar Vinha um cara Comprava uma ficha E te tirava, tá ligado? Você ficava que nem besta No maior fome Que você tava longe de casa Muitas das vezes E aí você ficava lá Se matando pra jogar Mas era muito prazeroso Pergunta pra mim Se eu trocaria a minha infância Pela sua Nem fodendo, velho A galera aí Eita Que usa o seu iPad Que não tem nada Contra Minha filha também usa Certo? Mas A minha época Foi uma época de ouro Onde os fliperamas O videogame em si Era uma máquina de fliperama E você Mano Partia pra guerra E era tudo ou nada Jogando ficha Quando ia pro centro Tinha aquelas Aquelas casas de arcade Gigantesca, tá ligado? Mas muito grande Coisa absurda Assim De tamanho Com 80 Sem fliperamas E aí tinha todo tipo De fliperama Aí sempre tem aquela Velha guarda Tinha um senhorzinho Que lá no centro Que ele simplesmente Ele entrava E jogava Come e come Ele finalizava O jogo Lá ficava 2, 3 horas Jogando Pac-Man Com uma ficha Então todo mundo Fazia fila Pra olhar o tiozinho Jogar O tiozinho já Meu Naquela época Em 1990 95 Ele já tinha tipo Seus Seus 80 anos Praticamente E aí Ele 70 anos Ele pegava O tiozinho Magrinha assim Eu colocava A pastinha do lado E começava a jogar Um fliperama E todo mundo parava Pra ver ele jogando Porque era muito foda Ele tinha muito conhecimento Ele conhecia o jogo De cabo a rabo Então Era muito da hora Ver ele jogar Assim como outros caras Tinha amigos meus Que disputavam Até campeonato Assim de fliper De tão viciado Que eles eram Em certo jogo Tinha um camarada meu Que chamava Pé de pano Camarada tinha não Ele tem Que ele não morreu Ele tá vivo Apenas tem uns 10 Mais de 10 anos Que eu não vejo Simplesmente Ele Ele jogava muito Velho Street Fighter Qualquer jogo de luta Ele era daquele cara Que cadenciava o jogo Cadenciava o jogo Pra caramba Era tipo Chute em cima Chute embaixo Mas era Nossa Deu um draw Aqui doble call Não Perdi velho Ele era aquele cara Que simplesmente Cadenciava o jogo Tá ligado Chute em cima Chute embaixo Mas eles Meu Arrebentava Arrebentava Fazia E acontecia Simplesmente Com a ficha O bião Também era muito Viciado Vocês não tem noção Eu jogava bem Pra caramba Então Era bem bacana Jogar Contra Contra o bião Geralmente eu não jogava Só em casa mesmo Porque nós dois Juntávamos o dinheiro Pra comprar várias E várias fichas Cabulávamos Que na oitava série Mesmo Eu cabulava direto Pra jogar fliperama Então era muito foda Ainda bem que minha mãe Não vai ver esse vídeo Senão ela ia querer Me matar Quarta-feira mesmo Tipo assim Era jogo do Corinthians Eu e o bião Ia pro fliperama Tinha um fliperama Aqui perto de casa Já Isso já era em 95 Essa época aqui Desse Street Fighter Principalmente E aí O que nós fazíamos Iamos pra escola Fazia que Nós saíamos de casa Dizendo que Cada um ia pra sua escola No caso o bião Ele é mais velho que eu Então ele tava bem mais adiantado Nos estudos Naquela época Só que aí A gente fazia o que? A gente ficava lá Jogando um fliperama Esperava dar 9 horas E aí Tipo ele vinha na frente E eu vinha um pouquinho depois Ou vice-versa Pra poder chegar em casa Assistir o jogo do Corinthians E minha mãe ainda reclama Minha mãe ainda falava É vocês são muito espertinhos Toda quarta-feira De jogo do Corinthians Não tem aula Vocês tem aula vaga E não sei o que Mas ela nunca desceu Graças a Deus Ela nunca desceu Pra saber onde a gente tava Se não A gente ia tomar um couro Porque minha mãe Não tinha lorota não Batia mesmo Sem xabu Podia estar com 15 anos Não tem problema nenhum Que o tapa comia na orelha Então era muito foda Tá ligado Essa época De reviver isso aí Agora jogando aqui Pra vocês Trazendo um vídeo Totalmente nostálgico E prazeroso Pra mim Que ia jogar Um Street Fighter Aqui juntamente Meu Vem aí Vem Mortal Kombat Cadillac Dinossauros Na época tinha Naquela época Tinha muito de Você Tinha tartaruga ninja Tá ligado Todos os arcades Era muito foda Tinha os pinballs Também Que eu gostava Bastante de jogar Tipo Congo Quem é mais velho Vai saber Que eu tô falando Apolo 13 Esses fliperamas Aí da antiga Que era Que era Os arcades Os pinballs Que até hoje Tem as mesinhas De pinball Que você pode Jogar Tanto nos consoles Tem aqueles aí Em pinball Que diz que é de graça Mas tem que comprar Todas as mesas E tal E isso aí É muito bacana Foi muito prazeroso Pra mim jogar isso aqui E trazer esse vídeo Pra vocês Eu acho que eu vou Encerrar por aqui Esse vídeo Apenas não vou terminar Com o personagem Não Não precisa ver o final Creio eu Nossa Tomando um pau aqui E aí Eu vou Aqui você tem um esqueminha Que você dá um soquinho Ele Ele vem que nem uma vaca louca Só que aí tem que pegar O tempo da defesa Nossa Tomando um pau aqui Então é muito bacana Trazer isso aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Aquele like favorito Pode dar na avaliação E na divulgação As As redes sociais do canal Estão todas Na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa Perder nenhum conteúdo Se você é novo por aqui Se inscreve Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Temos aí As extensões Para Mozilla Firefox E também para Google Chrome Então muito obrigado A todos que assistiram Esse vídeo até agora Valeu galera Se você assistiu O vídeo até agora Levanta aí uma hashtag Nostalgia Pura aí Seção Nostalgia Hashtag Seção Nostalgia Que aí eu vou saber Que você ficou Até o final do vídeo Que realmente esse vídeo Acabou te agradando Esse Gai aqui vai acabar Me fritando aqui Se eu não tomar cuidado Com ele Eu vou acabar Me lascando Agora é um Dá um Roryu Que triplo nele Que já deixa ele tonto Olha lá Filha da mãe Ele pula Toma Toma na besta Vai Olha isso Que sequência ganhei Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Espero que tenham gostado Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau